Olá, amigos! Estamos no desenho do Gafi Fubamba, só que é o desenho mais maluco de todos. Anda, por favor! Só faça isso, rápido! Eu não tenho outra opção! Eu sei onde está o seu filho! Nosso jardim de infância costumava ser um lugar saudável e seguro, onde todos nós aprendíamos juntos e nos amávamos. O Jumbo Josh ensinou as crianças a comer de forma saudável e também tinha o Stigfly, que ajudava as crianças quando elas precisavam. Eu consigo apegar! Muito obrigado! O Capitão Fiddles tinha muitas histórias engraçadas para contar e sempre trazia um sorriso no rosto deles. Bambalina ensinou as crianças a serem gentis. Você tem que ficar então! Você tem que ser desculpa! Me desculpa por isso! Você quer dividir esse sorriso comigo? Sim! Vamos nessa! Uou! Isso é demais! Não! Eu sou o Betinho! Eu odeio o meu filho! Sempre tive o trabalho de deixar a luz... Sorrindo! Mas, o que aconteceu com o meu filho? Tudo bem! Eu conto o que aconteceu com o seu filho! Ele amava passar o tempo com a Bambalina! Ele adorava ela! Um dia, o Bambam ficou só por um homem e todas as crianças ficariam com ele! Ele ficou tão furioso que bateu em todo mundo! A Bambalina fugiu com o seu filho, mas o Bambalina viu e fugiu! E o Bambam ficou até te usá-lo! Não foi possível para não deixá-lo passar! Ela até colocou algumas tábuas para impedi-lo! Mas ele não iria parar até encontrar o seu filho! Seu filho estava com tanto medo! E então... O que aconteceu com o seu filho? Ele é pegou! Oh! Me ajuda! Eu... Ah! Espera um pouco! Me desculpa! Mas eu não posso acreditar em você! O quê? Do que é que você está falando? Por favor! Ah, cara! Isso foi muita coisa! E tudo parecia tão real! Hã? Um passaporte de viagem? O quê? O que está acontecendo? Um elevador? O que está fazendo aqui? Jesus! Está indo para baixo! Hã? Quem está aí? Ah, eu só estava... Por favor! Não me machuca! Eu estou te implorando! Muito bem, amigo! Eu não vou te machucar! Está falando sério? Eu sei onde seu filho está! Ele era amigo de todos! E sempre compartilhava seus brinquedos com todo mundo! Ele era muito atencioso! Mas Bambam era muito sorriso! Ah, eu vou tomar você! Ah! E então, um dia que enfureceu! E começou a destruir tudo! Eu mandei a Bambalina e se esconderia do seu filho! Toma! Mas ele era muito potente e me derrotou! E foi isso que aconteceu! Obrigado por salvar o meu filho! Eu sou extremamente grato! Ah, cuidado! Uuuuuh! Aaaaaah! E foi o cidadão mais maluco, fim!